Caros amigos, no vídeo de hoje vou responder a um caro amigo inscrito que nos enviou a seguinte mensagem. O Filipe, como que o Monfaz para o Cavalete ficar escurecido, tem algum envelhecimento? Vamos falar um pouco disso hoje. Claro que são alguns procedimentos e esse é um desses procedimentos, tá bom? A gente não faz nenhuma secagem em estufa, nenhum tratamento químico com a madeira. Vamos falar disso hoje. Recados rápidos, podem nos enviar instrumentos para ajustes de todo o Brasil. Basta entrar em contato através do WhatsApp que será um prazer atender vocês, tá bom? Será um grande prazer atender vocês. Eu vou enviar opções de valores, você envia um instrumento, a gente monta o orçamento para você. E após o trabalho eu faço um vídeo explicando tudo o que foi feito e envio para vocês, tá bom? E quem é novo aqui no canal, vocês podem acompanhar todos os vídeos que a gente tem que eu faço as explicações para vocês dos trabalhos feitos e de tudo que vocês precisam, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar o vídeo de hoje. Aqui está a madeira do jeito que eu recebo a importação da Iosef Teller, da maneira como vocês estão vendo aqui. Tá pronto para uso? Tá. Tem problema usar? Claro que não. Aqui, por exemplo, é como eu recebo, né? Então eu recebo aqui madeira linda, 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 né? Então os veios fantásticos, né? E aí poderia ser usado? Com certeza poderia ser usado. Mas veja a diferença dessa peça que acabou de chegar para essa. O que eu fiz nessa peça daqui, né? Eu guardei ela por muito tempo. Por muitos anos. Esse envelhecimento aqui é o ar livre, tá? É o ar livre. Claro que aqui pega uma oxidação às vezes maior do que na lateral. E aqui eu já fiz um pré-lixamento para adiantar em tempos mais corridos, para ele estar lisinho aqui. Porque ele nem sempre vem lisinho aqui. Passa a mão no seu cavalete aqui, para você ver se foi feito o acabamento ou não. Depois de ajustado, claro. Então, o que eu faço? Eu deixo a peça secando ao ar livre. Quando eu digo ao ar livre, não é sol e não é chuva, tá? É oxidação. Não tem nenhuma estufa com luzes. E não critico. Eu já falei em outros vídeos, né? A gente tem que ser bem claro. Não estou criticando quem faça isso, tá? Estou dizendo que eu aqui não faço, tá? E o que que ocorre? A madeira vai ganhando esse envelhecimento. Veja essa daqui a diferença. Isso aqui já deve estar uns 10 anos aqui, né? A diferença dessa cor para essa cor aqui, né? Que interessante, né? E aí, depois de lixado e polido, fica muito mais bonito essa peça, tá? Então, na Iosef Teller, eles têm a secagem. Que é a secagem que eu chamo de primária. Como que funciona? Pega-se o bloco de madeira, pega o bloco assim, de madeira, e o bloco seca. E depois é cortado, tá? Então, essa madeira, embora, eu sempre explico para os nossos clientes, tenha de 15 a 20 anos de secagem, o bloco dela, a madeira, o cavalete, foi cortado recentemente. Madeira antiga, o cavalete cortado, tá certo? Claro que tá. Para ela ter os movimentos primários, né? O bloco ter o movimento. Mas, mesmo assim, depois eu deixo secando aqui. Porque eu gosto de ter esse aspecto. E eu acredito que isso melhora muito tudo a madeira, tá bom? Então, isso é muito importante. Agora, vamos falar sobre tratamentos químicos que eu não faço aqui. A Iosef Teller não faz. Eles trabalham com a madeira com secagem ao ar livre, que é uma coisa que eu gosto muito, tá bom? Que é uma coisa que eu... Por quê? Porque os instrumentos que têm um tratamento químico, eles... Perdão, as madeiras que têm tratamento químico de cavalete, não estou dizendo que são ruins, não. Já ajustei aqui, tá? Eu vejo que é muito mais fácil deles selarem. E, principalmente, os cavaletes de violino. É muito comum em algumas marcas, essa parte aqui encostar aqui. Então, eu prefiro com a secagem ao ar livre. Mais uma vez, isso é um pouco polêmico, porque tem loteia que só trabalha com tal marca, com tal... Cada um faz como preferir. Eu prefiro trabalhar com essas peças. Trabalho com outras também? Trabalho. Mas eu prefiro trabalhar com essas e estou mostrando aqui um envelhecimento que eu deixo essas madeiras sofrerem, tá bom? Então, elas ficam aqui bastante tempo secando. Então, a pergunta era... Por que as suas peças ficam amareladas? Justamente por causa dessa secagem secundária que eu deixo aqui. Você deixou em todas? Sim. Desde uma estrela do Teller German até o Joseph Teller. E, no momento, o Royal de Luxo está sem. Só eu tenho um. Depois eu vou mostrar para vocês. Para fazer inveja, né? Porque o Bastian Teller, né? Ele me enviou um Royal de Luxo para a violoncelo. Só que ele fez especial para mim, mas estão sem. Essas peças. Inclusive, eu não vou pôr a venda para ajuste, né? A gente não vende a peça assim, só ajustada. Eu vou pôr no meu violoncelo. Aí, depois eu mostro para vocês, tá bom? Então, resumindo, é isso. Tem todo tipo de fabricante. Cada um tem a sua visão. Você gosta das outras marcas? Sim. Tem marcas fantásticas. No momento, eu estou com essa aqui. Eu ajusto de outras? Claro que é justo. Mas estou mostrando aqui para vocês, porque são as que eu tenho seca aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até. OK.